Música O grande expediente da Assembleia Legislativa do Paraná abriu espaço para a fala dos representantes dos professores. O presidente da PP Sindicato abordou temas sobre educação e a importância dos professores e outros funcionários públicos neste processo. Eu quero agradecer aqui o espaço concedido a partir do requerimento que o professor Lemos fez para que a gente pudesse registrar também aqui no Poder Legislativo as nossas principais reivindicações e trazer aqui a nossa solicitação de empenho de cada parlamentar sobre a valorização da educação pública do nosso Estado do Paraná. Eu abri o espaço para que eles possam usar o grande expediente, porque entendo que as reivindicações são justas. O importante é ter consciência do momento em que vivemos e também disse ontem na conversa que tive com o presidente da PP, com o professor Lemos, que o momento é para que a gente possa buscar alternativas de solução e não criarmos novos conflitos. Esse é o desejo que o próprio governo tem e eu também vejo dessa forma. O momento do Brasil é difícil, do Estado também, portanto o bom senso tem que prevalecer. E é nessa linha que eu espero que a PP conduza as ações a partir de agora. Música Música